Boa noite Eli, boa noite pra você que está nos assistindo na Assembleia em Foco 2ª edição. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira? Olha só, na capital o dia deve começar parcialmente nublado e a previsão pra tarde é de sol entre nuvens. A mínima é de 25 e a máxima pode chegar até os 33 graus. Já na cidade de Bom Jesus das Selvas, são esperados sol com muitas nuvens e tem possibilidade de uma chuva rápida lá na região. A mínima é de 24 e a máxima chega a 31 graus. Em Taipava do Grajaú, região mais alta central maranhense, podemos esperar um clima mais tranquilo amanhã lá na região. A mínima é de 25 e a máxima chega até os 31 graus e o tempo fica nublado com previsão de chuva a qualquer momento. É isso ali, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!